Meu nome é Sofia, sou empresária e estou rodeada por bons sócios e colaboradores em quem posso confiar e que me ajudam a realizar o melhor trabalho possível. Eu também utilizo muita tecnologia, pois conduzir um negócio de sucesso e administrar minhas finanças ao mesmo tempo é algo que busco equilibrar no meu dia a dia. Meus amigos com certeza também são importantes e se encarregam de me divertir. Aliás, esse fim de semana estamos nos organizando para assistir a final da Copa e eu estou me preparando para que seja uma noite super divertida. De modo simples, posso tomar decisões que me permitem equilibrar o meu trabalho com a vida profissional, enquanto mantenho as finanças em ordem. Se há algo que nós, empreendedores, sabemos fazer, é enfrentar os contratempos. Mas para isso é necessário um plano B. Não apenas para mim, mas também para meus colaboradores. Aos meus colaboradores ofereço antecipação salarial. O Léo trabalhou esse mês e seu pagamento só chegará nos próximos cinco dias. Mas acabei de fazer uma antecipação salarial para ele. E o melhor é que não se trata de um empréstimo e não possui altas taxas a serem pagas nas parcelas. E isso é ótimo. Bem-vindos à minha confeitaria. Hoje é um dia de muito trabalho e uma das geladeiras parou de funcionar. De novo, é a terceira vez em seis semanas. Usar dinheiro próprio para cobrir gastos relacionados com a empresa não é bom. Empréstimo para empresas com apenas alguns dados, como meu CPF e cadastro positivo e pronto. Demorou menos tempo para conseguir um empréstimo do que decidir qual geladeira comprar. Ah, não. Preciso desse produto para fazer o bolo de um cliente VIP pela manhã. Alexa, quais foram os pagamentos realizados hoje? Olá, Sofia. Esta semana foram realizados dois pagamentos. Sua conta de telefone no valor de R$ 450,76 e sua conta de energia elétrica no valor de R$ 560,13. O saldo atual de sua conta é R$ 37.350,60. O pagamento para a minha transportadora não foi autorizado. Ainda bem que o assistente virtual do meu banco me colocou imediatamente em contato com o gerente e ele descobriu que o número da minha conta estava errado. O problema foi solucionado e o pagamento foi efetuado via Pix para a empresa. Excelente! Ufa! Um brinde ao meu banco digital e ao meu gerente que salvaram o meu dia. Agora posso fazer esse bolo de aniversário para o meu cliente sem problemas. Estou comprando tudo o que preciso para receber meus amigos e assistir a final da Copa. E enquanto estou fazendo isso, estou economizando para as minhas próximas férias. Pelo que meu banco me diz, acho que vou precisar manter minhas despesas reduzidas pelo resto do mês para equilibrar meu orçamento e manter minhas finanças em ordem. O que não vai estar em ordem em algumas horas é a minha casa. E agora vamos assistir ao jogo! Então vamos começar a curar!